No Vale do Jequitinhonha, um homem de 51 anos, ele foi morto depois de ser atingido com um golpe de faca na frente de passageiros que faziam a linha intermunicipal na cidade de Tinga. Olha só, olha só. A polícia acredita em surto psicótico, já que os dois não se conheciam. E aí quando fala surto psicótico, aí tem que evocar a turma da psiquiatria forense, da psicologia forense, assistência social para fazer o acompanhamento. E é lá que vai constatar o surto, se a pessoa vinha sendo atendida, se faltou alguma medicação, a família vai ser ouvida nesse instante. Mas o fato é que a gente está falando de um crime de homicídio. O Fantônio Pesso vai falar sobre isso. Que tristeza, hein, Fantônio? Dentro do busão, rapaz? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, essa questão de surto psicótico também pode ser uma tese de defesa, né? Com certeza a defesa desse cidadão vai utilizar isso aí como forma de amenizar uma circunstância atenuante ao que ele fez. Mas olha só, esse ônibus saiu de Araçuaí com destino a Itaubim na tarde de ontem. E a viagem ia tranquila, sem maiores problemas. Quando, de repente, ao passar lá por Itinga, o passageiro que estava sentado nas últimas poltronas do ônibus saiu, foi até a frente. E sem que ninguém esperasse, ele sacou uma faca e esfaqueou o José Francisco de Araújo, de 51 anos, que estava acompanhando da mulher, dos filhos, durante a viagem. E aí começou, Nicomédi, aquela confusão. O passageiro, após esfaquear o outro, o suspeito, após esfaquear o José Francisco, ele voltou para a poltrona dele e sentou normalmente. E aquele pânico dentro do ônibus, até que o suspeito novamente levantou da cadeira e pediu para que o motorista parasse o ônibus. Ele desembarcou, o motorista seguiu o viagem até o posto da Polícia Militar de Itinga, foi até a unidade de saúde mais próxima, mas, infelizmente, não foi possível salvar a vida do José Francisco de Araújo. Aí começaram as investigações e uma equipe da polícia deu socorro, deu amparo aos motoristas, aos passageiros. A outra equipe foi até o local onde o passageiro, o suspeito, havia desembarcado. Conseguiram alcançar ele ainda, ele resistiu, mas foi conscientizado a se entregar, foi dominado, a faca foi apreendida e o cidadão foi levado para a delegacia de Araçuaí. Então, rapidamente, Nicomédias, a vítima que passou, estava em período, está em período de férias, ele estava na comunidade de Leliveldia, na zona rural de Berilo, e ele ia retornar para o Piauí, juntamente com a família. Mas, infelizmente, a viagem dele teve esse acidente, esse transtorno. E levado para a delegacia, vamos às explicações. Bem, qual a relação entre autor e vítima? Nenhuma. Eles não se conheciam. Mas por que que esse cidadão esfaqueou esse passageiro dentro do ônibus? A única explicação até agora, a única suspeita, é de um surto psicótico. Lembrando que esse cidadão, que esse suspeito, ele é um foragido da justiça de militância Nicomédias por crime de homicídio. Então, ele foi recolhido ao presídio de Araçuaí, depois de ouvido, foi recolhido ao presídio de Araçuaí para, primeiro, cumprimento de uma dada de prisão que existia contra ele na comarca de Mirité, por crime de homicídio. E também pelo assassinato do José Francisco, pessoa que ele não sabia quem é, não conhecia, ele apenas diz que não se lembra de nada, um suposto surto psicótico é, em princípio, a tese. Vamos aguardar agora, Nicomédias, audiência do custódia e as investigações que serão feitas pela equipe do delegado Ciro Rondão, juntamente com a polícia militar, Nicomédias. É, são as pessoas habilitadas para fazer essas diligências, né? Detalhe, né, Fantônio, que como já tem uma questão pretérita aí, né, uma questão de passado de outro envolvimento, de envolvimento em outro homicídio, provavelmente vai ser também analisada as circunstâncias em que se deu outro homicídio, né, porque não basta alegar a questão de surto psicótico, por isso que eu disse que no começo que tem que ter todo um trabalho forense, é uma disciplina, é um conjunto de médicos, psiquiatras, de psicólogos que vão fazer essa análise, é exatamente para comprovar se tem autodeterminação ou não, né, porque o surto psicótico aí já vai levar a modalidade do crime para uma outra esfera, né, mas vamos aguardar o desdobramento disso aí. Que tristeza, a pessoa está dentro do busão, não tem relação nenhuma com o ofensor, já pensou, você está, vou viajar, mãe, benção, mãe, ô pai, eu vou chegar aí à tarde, ô fulano, amanhã eu estou aí, a gente vai fazer um churrasco aí, do nada, o sujeito golpeia e te mata, do nada, sem dever nada a ninguém, esse é o mundo que nós estamos vivendo aí, esse é o mundo, é o melhor mundo que nós temos, é isso aí, é isso aí. E não dá para esperar coisa boa de ninguém, não, é cada um querendo prejudicar mais o outro, é incrível. Fantoni Peço, muito obrigado, amigo, daqui a pouquinho você está de volta, acompanha de perto esse caso para a gente aí, que coisinha.